Hoje, rapaziada, eu vou descobrir quem que é esse novo morador misterioso, mano, não é hoje. Mano, hoje eu vou descobrir quem é você, tá? Que isso? Mano, é o seguinte, rapaziada, o Renato já tá aqui em Londrina, já chegou aqui em casa, tá no quarto dele. Ele chegou essa madrugada, tá ligado? Renato, só que ele tava dormindo, eu não sei se ele acordou ainda. Renato? Daqui 30 minutos eu vou só trocar de roupa pro Renato. Ah, demorou? 40 minutinhos, tá bom? Tá, tá. É, rapaziada, o Renato acabou de chegar de viagem. Mano, eu vou esperar ele sair do quarto, porque é hoje, mano. Hoje eu vou descobrir quem é esse novo morador misterioso, vai quebrar alguma coisa lá embaixo, mano. Certeza. Mano, vou esperar o Renato voltar e vamos descobrir quem é esse novo morador misterioso de uma vez por todas. E aí, Rê. Bom? Bom dia, boa noite. Eu sei que você chegou de viagem. Mas, mano, eu preciso... Fica de gás e já tô indo de novo. Não, mano. Essa noite, juro. Mano, eu preciso descobrir quem é esse cara, velho. O novo morador misterioso, Renato. Sim, mano, ele tá aí embaixo pra gente conversar. É, mano. Gostou, né? Não gostei, mano. Esse cara me assombrou. Seu zoe. Ele fez de tudo pra minha vida. Ele é um inferno nessa casa. Juro, mano. Não quero esse cara morando aqui nunca. Seu zoe. É sério, mano. Renato. Não, ó. Pera aí, pera aí. Calma. É porque você não sabe a pessoa que você colocou aqui dentro. Gente, não, calma. Eu sei exatamente. Assim, ele não é do Paraná, ele é de fora, tá? É, assim, eu tava olhando o canal dele, eu tô de olheiro no canal dele faz um bom tempo. Ele é um ótimo youtuber, tá? Ele é do Rio de Janeiro, certo? Ele tem grana pra pagar o aluguel aqui, ele tem dinheiro. E outra, só que daí eu falei, mano, como é um teste, pedi pra ele não conversar e nem mostrar o rosto. E tampar o rosto pra vocês desfocar o rosto dele no vídeo. Vocês estão desfocando o rosto dele? Mano, ele não deixou eu ver nem uma vez. Eu tô tão apavorado. Eu fui pra ele usar uma máscara de... Mas você viu a cara dele? A máscara que ele tá usando, mano, é de ele ficar piroto. Ele, mano, ele é... Ele tá usando uma máscara de... Mano, ele não tá usando máscara de enfermeiro. Eu quero máscara de, sabe, de gripe. Não, eu sei, mas ele não tá usando. Ele tá usando uma máscara, tipo, muito assombrada. Mas sim, ele tá te ajudando nos conteúdos. Nem. Ó, ele colocou uma roupa preta com uma máscara que é medonha. Mano, bagulho louco, mó zoada. E ele correu... Mano, ó, pra você entender, ele chegou aqui de madrugada. Ele chegou, querendo entrar. Beleza, ele entrou. Ele correu atrás de mim. Ele me assustou. Ele ficou correndo. Mano, ele pegou uma faca. Ele invadiu... Ele invadiu o meu quarto. Ele invadiu o meu quarto. Ele pico do meu quarto e me invadiu. Por quê? Eu coloquei uma camisa escondida no quarto dele pra belar a cara dele. Tá, mas ele pegou uma faca. Pegou uma faca. É isso. É isso que você não tá entendendo. Tipo, ele é um cara... Você tem certeza, gente. Ele é um cara, mano, perigosíssimo. E aí você vai falar com ele. Ele é sem educação, com tudo. Eu quero ver se ele sem educação. Ô, David. O nome dele é David? Dá licença. Dá licença. Você está de perto. Que coisa de máscara é essa? Oi, você me pediu? Tá louco, piada? Que coisa de máscara é essa? Tira essa máscara. Você pegou a faca do meu? Aí, mostra aí quem é. Você pegou a faca do meu? Mostra aí quem é você. Como assim, viado? Mostra aí. Você tem uma oportunidade? Mostra aí. Mostra. Você quer que eu te? Vai, quer que eu te? Mostra aí. Vai, quer que eu te? Vai. Vai pro quarto, ó. Eu sei que você tinha... Mostra aí, David. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem é. Deixa eu ver quem é. Sai. Aí, ó. Tá vendo? Sai. Vai pro quarto. Vai, você tá aqui. Caiu o que eu perdoa a bola, tá? Aí. Eu falei com a sua mãe. Eu falei com o seu pai. Te dê a atenção que você está aqui gravando com nós. Você já está pagando o aluguel. Onde ele vai? Vai, cara. Deixa eu ver o que eu chuta. Vai. Vai, filhão. Que porra, filhão. Que isso, mano. Que isso, puta vez. Vai, filhão. Mas você não vai falar quem é o cara, mano? Não vai falar quem é o cara, não. Velho, ele fica assim, velho. Você vai ser expulso da casa, então, nego. O que você vai fazer, ó? Você vai bater, ó. Você vai bater nessa porta, uma vez, você vai ser expulso da casa. Você não vai mais poder morar aqui. Olha. Tá vendo? Assim. Não, eu falo não para de lidar. Não para de lidar pra morar junto, mano. Já era. Não, você tá brincando com você, de verdade. Que brincando, mano? Que brincadeira é essa? Ele me deu um chute aqui. Ele me deu um chute. Eu vou conversar com ele sem que eu chegar de viagem. Não, você vai viajar com ele aqui, não, mano. É... Ô, Bruno! Bruno! Oi! Pode vir, sabe o quê? Ih, é bronca? Não é, velho, é... É que é, mano, de verdade. Velho, eu tenho um... Não, pera, 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 pera. Minha cabeça vai explodir, velho. Meu Deus, que tem que fazer com o bagulho, velho? Calma aí, calma aí. Deixa eu te falar um pouco da minha vida. Pera aí, calma, calma, calma. Eu só queria que você me entendesse. Vamos pro meu quartão. Não, fala, fala. Vai deixar eu falar? Não, então fala. Você tá falando? Não, fala. Tá, mano? Eu acho, de verdade, a gente fuda. Cidadão vai ser gerada, porque o P.I.A. é bom. O P.I.A. sabe gravar conteúdo. Ele não tem muitos inscritos, tá ligado? Mas ele é bom. Ele deve ter pegado uma faca pra gravar, tá ligado? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu estressei. Já vou pedir desculpa pra ele daqui a pouco. Eu me estressei. Vou deixar de preso aí, só por, mano, dois dias. Alimenta ele pra mim. Alimenta? Isso. O que ele come? Ué, comida? Você come o quê? Você não manda? Você fizer miojo? É, não. De manhã, dá dois compras aí com café e leite, almoço. Pera aí, cara, ele tá no céu. Deve ter ele encarar isso aí? Não, não. Só por dois dias. É o tempo de eu voltar pra viagem. Tá bom. Talvez... É, dois dias. Pode ser que... Dois dias. É, você vai deixar o carro preso aí dois dias. Não, não, não. Você quer que eu deixe ele solto aqui, ó? Ele não pode voltar. Ele não tem hotel, não tem nada. Você sabe o que ele já fez, né? Aparece o quinto, mano. Então, ele já fez... Eu tô tentando escritar pro barco. Ele tá tranquilo. Ó, você viu meu parceiro de viagem? Tá acontecendo. Quer viajar? Eu vou. E o que ele? Um cara mó estranho. Tu viu? O David. Você trouxe ele aí? Como que é o cara? Você conhece ele? Não, depois eu falo de vocês, tchau. Você conhece o David? Ele falou assim que o P.I. Eu grava vídeo e tem pouco inscrito. Como que é o canal dele, então? Qual o nome do canal dele? Não, ó. Deixa eu falar, ó. Deixa eu explicar um pouco a minha semana. Ó, eu tava na Argentina. Fiquei oito dias, voltei. Quando eu voltei, o cara tem um motorrom no blusão. E fui... Mano, quatro mil quilômetros de blusão. Mas o nome dele... Pera aí, dá licença. E fiquei mais três dias com a minha família. Depois, direto da Argentina, eu fui pra São Paulo no evento do Murilo de Motos. Mano, eu saí com um frio de menos oito graus pra um calor de quarenta. Eu cheguei, mano. Júlio, eu cheguei em Londrina. Fiz assim, ó. Nossa, Londrina. Fui pra Balneário no evento de drift. Cheguei no evento de drift. Mal cheguei, mano. Mano, eu peguei uma gripe lazareta. Vocês viram, eu fiquei, mano, morrendo. Mas vamos... Dá licença. Eu tô te ouvindo, mano. Deixa eu falar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não tô mais aguentando vocês, mano. Pera aí. Cheguei. Mano, tinha reunião da oficina. Tinha reunião da agência. De tudo. Da viagem do líder. Não sei o quê. Não sei o quê. Não sei o quê. Mano, quando eu consegui, finalmente... Falei assim, moça, agora eu vou respirar. Teve o acampamento. Tá? Mas chegou no acampamento, faz quatro dias, Léo. Juro. E nesses quatro dias, eu tive quarenta e seis reuniões. Hoje, eu viajo de novo. Dá licença. Mas você não gostava de casa. Eu viajo de novo. Eu não tenho tempo pra resolver. Então, assim... Então, manda o cara vá lá. Vai pra onde, viado? Ele é o novo morador. É o quarto dele. Mas ele é louco, viado. Gente, eu vou conversar com ele. Só eu e ele. Eu e ele. Você não tá aqui em casa. Você não tá aqui. David. Olha, aquele... Fica esse bióico atrás dele. É, viado. Ele não tá em casa. Não tá vendo o que o cara tá fazendo. Não, ele quer manter o cara por isso, Léo. Só não assustar mais ele. Você que se deve estar gravando o vídeo. Você é um cara bom, Léo. Tá bom. Eu quero ver a máscara. Tá bom. Eu quero ver a máscara. Ó, tá bom. Você é um cara bom. Certo. Ele tá com medo. Senão ele vai... Ele vai pedir você sair da casa. Eu quero que você more aqui com a gente, entendeu? De outro lado. Traz a sua Lamborghini pra cá. Traz o seu Jaguar. Traz tudo pra cá. Certo? Eu vou pagar o quinto pra mim. E, mano, já começa a meio que... É... Léo, tá licenciado. Deixa eu conversar. Pra mim ainda, cara. É louco, Léo, pra mim. Como que o cara... Como que o cara tá precisando de oportunidade se ele tem um Lamborghini? Só pro Léo. Você se desculpa. Eu vi o Léo. Não, não, cunhado. O Léo tem medo no caçador de lenda. Ele tem medo. O Léo deixa pra ir no caçador de lenda. Pra ir na parada, tá ligado? Porque ele é medrozão, tá ligado? Então, como é que tem medo, eu vou te deixar preso aqui no parque dois dias. Tem problema pra você? Não, o Bruno vai trazer as suas comidas, tudo em que eu trouxe os carros. Mas, assim, faz um vídeo que você tá dois dias preso aqui dentro do parque. Faz esse vídeo pro seu canal e já bomba na internet. Como é que a gente divulga e tudo. Mas não sai do parque pra não dar ainda. Não dá a ver. Eu acho que ele não tá louco. Segura aqui. Precisa dizer o canal David de Rio de Janeiro. David. 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 Mas eixo. Eu não tenho nem o David. Só... Porque você é bom, velho. Você não tem muito seguidor. Mas eu vou dar duas semanas pra você, assim que vai mostrar o seu rosto, pra você bater um milhão de inscritos, mano. Então, mano, você já vai começar a ter um milhão de inscritos, você vai fazer muita licença, tá ligado? Então, fica de boa. Não assusta o Léo. Fica de boa aqui. Fica, mano. Eu vou te deixar trancado. Faz um vídeo, tá ligado? Mas se você quiser sair, eu vou deixar achar tudo, tá bom? Vamos. Vamos, mano. Tá, não. Eita lá. Vai. Vai e começa a gravar. Ó. Chato tá com você? Não, eu vou dar pro Léo. Só traz comida pra ele, que vai te alimentar, ele não é um cachorro, é um ser humano. Hã? Manda pro financeiro. Alimenta ele certinho, se ele precisar sair por falta de charro e tal, mas ele tá gravando um vídeo pro canal dele também, que ele vai passar duas... Mano. Pera, eu nunca... Não, não, dá licença. Pera. Eu, 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 eu entendi agora. Eu entendi. Eu entendi. O que? Pelo olhar dele. Você tá com ciúmes no morador, irmão. Que? Você tá inventando tudo isso. Não tô. Não, não tem carro nenhum. Deixa eu falar. Você viu ele... Ó, de verdade mesmo. De verdade, não. Eu não tinha que ver isso, mano. Mano, é só você que tá reclamando. Cadê o Gui? Ô, louco, ninguém tava em casa. Ele chegou aqui e ninguém tava aqui. É só você que tá reclamando. Se você tá com ciúmes dele, irmão... Tem que parar, tem que vir alguém novo na casa. A gente pediu... Pô, ele tem condição pra pagar o aluguel. Ele... Ele vai trazer umas paradas que eu não posso falar, que é segredo ainda. Ele... Ele invadiu meu quarto. Ah, velho. Como que invade seu quarto? A gente pediu as câmeras e falou que me pegou nas câmeras. É, riado. Eu gravei ele invadiu no meu quarto. Eu coloquei que é muito simples no meu quarto. Olha, ó. É sério, Renato. Não, é sério, Renato. Não, é sério, Renato. Não, é sério. Não, não é sério não, cara. Não, é sério. Ele tá preso, eu sei que você... Fechou, fechou. Você, pra mim, você... Ó, pra mim. Você é um dos caras mais corajosos dos caçadores de lenda. Pra mim. Você é o mais top, você não tem medo de nada. Mas eu vou deixar preso por dois dias. Aí já voltar. Dois dias. Dois dias na volta, né, Eric? Dois dias na volta. Dois dias na volta, aí eu já revelo o gosto dele. Porque eu não tenho tempo, velho. Depois eu não vou viajar, eu não vou viajar mais. Você vai revelar? O nome dele é realmente David, ou você só brincou? David. Do Rio de Janeiro. Eu pesquisei um David canal aqui no YouTube, não tem nenhum. Ele não tem um seguidor. Mas não tem nenhum David. Você nunca viu ele no Instagram, o David? Não, não existe. Tá, parece ser a internet, então. Ah, cara, eu só tô enganando ainda. É verdade, meu. É o David. Tu não conhece muito. Certo? Fala. Não, tá bom, tá bom. Nossa, você tá falando, tá bom. Esse cara vai ficar preso pra mim, sem problemas. Agora, todo mundo quer saber quem que é esse cara. Porque esse cara vai ter problema psicológico. Sim, teve um acidente, foi em 2017. 16 ou 17. Acidente que fez o grave de carro, mas ele fez tratamento, ele toma remédio. Tô vendo. Acho que ele tá batendo a nave aqui em casa, sério. Ele é super... Pô, ele chega na oficina, ele é o cara que mais faz vida. Ó, Zan, você vai ter que tomar cuidado dele. Eu não vou fazer nada, viado. Eu não tenho a responsabilidade minha, não. Sério, eu mesmo. Mas se ele fugir e for pro seu quarto... Olha, ó, gente, ó, virar homem, é um ser humano, é um cara... Você quer dar um coelho no quarto? É seu parceiro de quarto, irmão. Tá louco? Mas em vez de você ficar tratando animal... Pera aí, dá licença. Mas ele chegou, eu te bater? É. 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 Tá mal tratando ele. Cadê o ser humano que eu conheci, mano? Pra mim, você tá virando um... O dinheiro vai ter mudado com a sua cabeça. Só pode. Ele falou isso? Velho, esse cara tem problemas psicológicos. Ele acabou de falar que você... Não, demorou. Vai lá viajar, Renato. Se você tá com ciúmes dele, meu irmão... Bobeado. Agora, lembrando bem, você teve ciúmes do Renan, do Gui, do Thiago... Agora, assim, mas não chegou o momento de você fazer uma agressão física com o Piá, mano? Ô, Renato, você tá louco. Eu sou louco. Eu nem sei quem é esse cara... Você pediu pra mim trancar um novo morador. Não, você trancou. Eu não pedi nada. Você trancou sozinho. Você tá em choque. Eu tô em choque porque esse cara é louco. Mas beleza, é isso. Você não quer mostrar pra ninguém quem é o cara, beleza? Daqui a dois dias. Tá bom. Quer que eu mostre agora, então? Vai perder toda a mágica. Não, esse... Quer que eu mostre? Então, bora. Não, desse jeito aí eu não quero também. Calma, eu quero. Mano, eu queria saber quem era o cara. Eu queria que você mostrasse quem era o cara. Esse cara aí é psicopata, eu acho. É o Piá que vai fazer mais você dar risada na vida. Ele é engraçado. Tô vendo. É, não é, mas gente boa. É gente boa, Renato. Eu tô bom, então. Você, posso falar com quem é da máscara? Pode ser sincero? Hum. Mano, num acidente, ele tem uma cicatriz um pouco feia na testa aqui, né? Não, eu não pergunto. É, assim, eu não ligo, tá ligado? Mano, é uma arma de guerra, é uma arma da vida. Eu acho que alguém dá uma facada nele mesmo. Você que tá nesse pavor, se ele tirar a máscara agora, você se assusta? Então ele é feio. Mano, não existe pessoa bonita e feia. O que importa é o coração, né? Nossa. Não, beleza. Ele de coração, ele é uma pessoa boa, tá ligado? Não é. Ele é, ele pode ter tido, tipo assim, no sol, você é que... Tem que estar tomando sol na média de artes, ele pode surtar, sabe? Mas ele boteu? Que boteu, né? Ele toma um babuí louco, velho. Mas é porque ele bateu a cabeça forte, né, mano? Mas, assim, ele é engraçado, não é? Você vai dar exato a cara. E, 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 e o cacá, fala aí? O cara manja, viado. Viado, manja, domina. Ele não é um dos drifts, não, mas... Viado, ele vai ser, ó, escuta só, ele vai ser seu melhor amigo. Você vai estar na balada, ele vai estar junto com você. Não é. Olha, ele tá se batendo a cabeça lá, tá vendo como ele é louco? Vai fechar. Vai fechar. Ô, Deus, para de bater a cabeça, viado, de novo. Já tomou o seu remédio? Viado, é loucura isso aí, viado. O que você tá tirando, viado? Para de bater a cabeça, você vai ser assustado com o moleque. Tá vendo? Viva esse sol, que lindo, viva. Não, viado, não bate a cabeça. Não. Para de bater a cabeça, viado. Esse cara é malo. Como que esse cara vai fazer a cabeça? Para de bater a cabeça, para, viado. Vai isso. Ô, David, isso vai assustar o Leo. Vai, tem, vai, tem mais. Vai, tem. Tá sentando a cabeça, viado. Tá sentando a cabeça, por favor. Aqui é a do moço também? Ô, Leo. Léo. Não vai tomar a cabeça fora, não vai tomar. Vai morar na mesa do seu outro, beleza. Você tem que tomar o seu remédio. Isso, Leo. Toma o seu remédio. Para, David. Para, viado. Para, David. Para. Não sei. Eles estão brigando. Acho que eles estão brigando. Ô, Renato. Renato. Tá tudo bem? Tá, tá bem. Tá, tá bem. Tá, tá suave. Ele tá com dor de cabeça. Que isso, Leo. Mas não tire ele daqui e vai ser meu cabelo. Que isso, Leo. Não tire ele daqui e vai ser meu cabelo. Mano, tá parado de empalhar. Ô, Bruno, não deixe ele sair. Ô, Leo, deixa eu ir com ele. Não, suro. Não deixe ele sair, pelo amor de Deus. Suro. Não entendi nada, mano. Vou descer lá. Bora, bora. Vou descer lá. Boa. O cara tá preso aqui. Ele vai ficar por cima mesmo, tá ligado? Renato vai vazar e ele não mostra quem é o cara. Porque ele quer mostrar um vídeo que é pra todo mundo. Não entendi nada, mano. Justo. O cara que chama... O cara que chama David é louco, mano. Dá pra ver que ele ia ter problema. O Renato não consegue enxergar isso porque ele não tava aqui no Gia. Sim. Tá ligado? Eu tava aqui, mano. Eu tava passei as noites com ele, mano. Ele invadiu meu quarto. Pegou uma faca pra mim. Ficou me olhando dormir. Tá ligado? Tipo, me ameaçou, velho. Esse cara tem problema e ele parece tomar remédio e não toma... Tem que tomar e não toma. Não sei, mano. Eu não sei quem é esse cara. Ele vai estar aqui em casa, tá ligado? É isso. O Renato vai vazar. E vou deixar esse cara trancado aí dentro, mano. Já era. Vou ocupar pra ele. Eu tô sem graça com ele. Sério mesmo. Mano, me deu um chute. Aí, ó. Tá vendo? Sai! Tipo, mano. Me agrediu, tá ligado? Não acha graça num cara que vai na balada comigo pra ser meu amigo e me agredir. Achei nada da hora, mano. Acho que o Renato tá equivocado com esse cara. E é isso, mano. Vou tirar o vídeo pra aqui e é isso, rapaziada. Isso é louco, mano. Fui. Fui.